Fala galera, beleza? Eu sou o Abson Mendes e esse é mais um vídeo do canal E galera, hoje eu tô começando pra vocês uma nova série aqui no canal Que é sem caminhão na colheita aqui no Mato Grosso Família, por que que eu vou começar essa série? É, aqui nessa colheita que a gente tá fazendo aqui, que é a colheita do surgo Tá tendo muito disso, de faltar caminhão, né? É, meu, tá bem complicado, a gente trabalha um dia, colhe dois caminhões Aí, falta caminhão, para, então vou começar uma série pra vocês O que a gente faz quando acaba esses caminhões O que que a gente faz, o que que a gente apronta E é isso, então deixa o like no vídeo, se inscreve no canal Se você não é inscrito, que a gente tá começando essa série aqui no canal Toda vez que faltar caminhão, que der um problema desse Eu vou tá gravando pra vocês o que que a gente faz O que a gente parar, se a gente vai pra alojamento E meu, pra vocês verem como é que é, mais ou menos aí O que a gente passa quando não tem caminhão pra gente colher E quando tem umas áreas boas, que nem aqui o surgo Tá uma beleza pra colher, tá muito bom É época que não tem chuva aqui no Mato Grosso É época de seca Então, a única coisa que tá faltando mesmo É os caminhões em dia Então, diz que tá chegando Mas, ó, hoje mesmo, ó Já nesse vídeo, já vou gravar um pouco Do que aconteceu com nós hoje A gente acordou Era seis e meia, sete horas A gente acordou, né? Fomos pra tomar um café Tomamos um café, tudo bonitinho Não tinha chegado o caminhão ainda Nos vlogs anteriores, vocês viram Que a gente encheu Dois nove eixos certinho, bonitinho Que foi ontem, no caso Depois disso, acabou o caminhão A gente desceu embora Era umas Cinco e meia, quase seis horas Deixamos as máquinas lotadas Bem cheinhas mesmo E hoje tá as três máquinas cheias Pode ver Que tá a 2688 do Marcelo A 2799 do Ninho E a minha também Esperando pra descarregar Porque tá cheia E olha só o horário que chegou o caminhão hoje Chegou meio-dia E 34 Galera, essa aqui É o horário que a gente tá começando A trabalhar hoje Aqui já dá pra ter começado A cortar o soro Algumas nove horas da manhã Então por falta de caminhão A gente ficou lá Até na hora do almoço Almoçando E depois que a gente vai pra roça E é isso O primeiro dia O primeiro vlog Pra vocês Dar a série aí Sem caminhão Na colheita do Mato Grosso Já tá desse jeito Então todo dia que faltar Vou tá trazendo pra vocês Os conteúdos E galera Até agora só chegou esse E ó pra vocês É uma MBS Bem pequenininha Então essas três máquinas Cheia E mais um pouquinho Já vai encher esse caminhão A gente já vai despachar ele Aí o que acontece Como não tem chuva Tá bem sequinho O soro A gente vai colher Até encher as máquinas de novo Se Deus quiser Vai vir caminhão Se não vir Eu vou gravar pra vocês também Depois Se não vir parceiro Praticamente fica aí Perde o resto do dia Completamente aí De colheita Porque mano Foda Mas é isso Vamos ver que picho que vai dar Deixa o like Se inscreve E esse aí galera É um conteúdo diferente pra vocês Pra quem tem uma curiosidade Quando falta caminhão Que dá esses prejuízos Assim Esses Imprevistos na roça Como é que é Que a gente fica fazendo O que a gente faz Né Nervoso E tá bom Faz parte da família Tamo aqui pra trabalhar E graças a Deus com saúde E é isso Bora Marcha na boneca Chama fi Ó Vai Deus Bora Vamos encher esse muriçoquinha Ó Olha o som Olha Olha família Olha o conteúdo diferente Tem que ir pra não chorar Marcha Por isso aqui Já tá enchendo Hein família Cê tá doido E essa é da série Faltando caminhão Na Corrida do Mato Grosso Ó Nós já encheu Uma de cada E vem caminhão Senão Vai fartar Vai fartar de novo Por isso aqui Aqui não vai dar nem ficheiro E é isso Marcha na boneca Galera Hoje é outro dia Ontem vocês viram A gente encheu aquele caminhão Faltou Parando mais cedo A gente parou mais ou menos A colheita era praticamente Umas duas e meia Três horas Porque não veio mais caminhão Então como eu falei pra vocês Essa é a série Aqui do canal Sem caminhão Aqui no Mato Grosso E hoje já é outro dia Galera Aquele mesmo caminhão Que a gente encheu ontem Ele veio hoje A gente já encheu Já encheu E agora Já enchi a máquina também Tá cheinha São 11 horas E a gente já Tô parando A colheita Então disse que vai vir Mais dois Nove eixos Não sei se vem hoje Se não vem Diz que ia vir ontem Não veio também E bora Agora É só aguardar Esperar né Ver que Se vem mesmo Se não vem Que bicho que vai dar Esse trem aí E é isso Vambora Fota né galera Faz parte né Agora Vamos aguardar Esperar Aguardar Dormoso Vamos almoçar E vamos aguardar Ver se vai vir caminhão Pra gente dar continuação Mas é isso aí Mais uma da saga Sem caminhão na roça Pra colheita Aqui no Mato Grosso E é isso Marcha da boneca né Vamos aguardar O trem chegar aí E couro Te amo Galera ó Da série Sem caminhão na roça Sem Ai meu Deus Fala aí Marcelo Antes nós paramos Duas horas Hoje nós paramos Um pouquinho mais cedo né Nem Não pagamos Nenhum almoço ainda E tamo aí ó Fodido e mal pago Fodido e mal pago Aquele jeito Eu não aguento mais Ir embora bicho Pra casa Aí ó Tudo cheio ó O Jesus tá vindo lá Cheio também Tá vindo cheio né Tamo aí E é isso Demorava muito Não ia pescar Isso sim Vocês já trouxeram O preteste aí né Ah tudo no pente né Só não trouxe o peixe Só não trouxe o peixe Mas do resto O resto tá ali E é isso Bora Bora não sei pra que né Bora ficar parado Olha aí galera Acabou o caminhão Hoje nós vamos pescar Vamos pescar até chegar O caminhão E ó galera Chamou outra represão Igual falei pra vocês Aqui na fazenda Tem outra coisa com pressão Olha a represão Filé Embaixo da sombra Só o ouro Olha o escorregado O jacaré aí ó Fica esperto hein Olha aí onde não ia ver Parar Olha ali Pai Você é do meio do nada Do meio do nada Você tá doido Bora O Marcelo vai ver Se pega uns peixes aí pra nada E é isso Vamos ver Aqui dá pra não ver Se passar caminhão Então Marcha Aí galera E aí Marcelo Chama ou não chama? Chama Colocou um boa disca Colocou um boa disca Quem tá buzilando lá? Ó Que homem Eita porra Bora Enquanto não chega o caminhão Nós tá aqui Marcha Aí galera Saímos da pescaria Chegou o caminhão Graças a Deus Agora chegou logo dois E marcha né Vamos ver Que hora que nós vamos acabar De completar Se vai vir mais ou não E chama Vocês viram um pouquinho aí Como é que é Quando fica sem caminhão Que que nós apronta E é isso Olha esse canão Zero hein Coisa linda É galera Então Finalizamos aí A primeira parte Da nossa série Sem caminhão No Mato Grosso Depois disso A gente saiu da pesca Vocês viram Chegou o caminhão E agora até agora Não faltou Então tem dois pra amanhã E vamos ver se amanhã Não vai faltar também Demorou Então vou te assistir por aqui O vídeo pra vocês Se você não é inscrito Se inscreve no canal Deixa o like se tá gostando Do tipo de vídeo Que eu tô vendo aqui E é nóis Falou Tamo Tchau 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 Tchau